Já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe, só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Conhecer as manhas e as manhãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora